Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje é uma edição especial para destacar o lançamento do selo comemorativo dos 55 anos da Amarges pelo Ministério das Comunicações e Empresas de Correios e Telégrafos. Aqui ao meu lado o ministro Hélio Costa, responsável por essa homenagem. Ministro, esta é a segunda vez que o senhor homenageia a magistratura e o judiciário mineiros. A primeira vez foi a Escola Judicial, o desembargador Edésio Fernandes, a EGF. Agora é a vez da Amarges. Quais são as razões dessas homenagens? São as datas importantes. A Escola Judicial estava completando uma data importante de 33 anos e com uma história extraordinária por ser pioneira no Brasil, no ensino judicial. E por essa razão nós entendemos que seria o momento de prestigiarmos essa extraordinária escola que é reconhecida no Brasil inteiro e fizemos um selo comemorativo. Agora, aos 55 anos da Amarges, da Associação dos Magistrados Mineiros, entendemos também que a data tem que ser lembrada, porque o serviço público prestado pela magistratura mineira desses 55 anos é uma coisa extraordinária. Sem contar, evidentemente, os nomes de Minas Gerais foram para integrar a magistratura nacional. Antes, juízes e desembargadores eram mais reservados. Hoje, eles buscam uma aproximação mais ativa na sociedade, uma vida social e até na vida política do país. O senhor acha que essa mudança foi importante? Eu acho que é muito importante, porque as decisões que são tomadas pelos magistrados, elas têm que estar, certamente, muito antenadas, muito sintonizadas com a sociedade, com os problemas que nós vivemos no dia a dia. Imagine, por exemplo, um juiz que decide na vara da família. Então, ele vai decidir o destino de uma família, de um casal, dos filhos. Então, essas coisas todas não podem ficar exclusivamente no âmbito da própria magistratura, mas tem que haver uma interpretação do que está ocorrendo na sociedade, de que maneira a sociedade reage a uma série de eventos, especialmente quando os reflexos são diretamente relacionados com as pessoas. Então, eu vejo que esse posicionamento hoje mais aberto, mais democrático, mais discutido, de forma que a participação das pessoas, inclusive pela televisão, se torna importante. Porque, antigamente, as coisas ocorriam sempre no recinto do júri ou nos espaços reservados, as decisões da justiça. E hoje você pode acompanhar, pela TV Justiça, por exemplo, um julgamento importante. Você pode ver um posicionamento dos senhores juízes, dos advogados que estão fazendo as defesas. Com mais transparência. Muito mais transparência. Diga-se de passagem, só o Brasil e o México é que fazem este tipo de transmissão ao vivo de julgamentos. Nós não temos nenhum outro exemplo no mundo inteiro. Presidente, o senhor mais uma vez está sendo aqui distinguido com homenagem da Marges. De onde vem essa parceria, essa boa relação da Assembleia Ativa, que o senhor representa aqui com a magistratura mineira? Vem de um trabalho conjunto, de uma admiração e de um respeito recíproco do Parlamento Mineiro pelo Judiciário, pelo Poder Judiciário, entendendo a nobre missão que cabe à magistratura, os percalços e os desafios que todos os poderes constituídos enfrentam diante da sociedade contemporânea. No caso da magistratura de Minas Gerais, destacar, como eu enfatizei na minha fala, a dedicação sobre-humana, diria eu, dos nossos magistrados, o resultado da produtividade medida e comparada com outros entes federados, colocando Minas Gerais em uma posição de destaque. Essa relação também pode ser um pouco conflituosa, mas o Legislativo tem um papel importante nessa construção e fortalecimento do Judiciário. É verdade. Muitas vezes a gente, e é natural que isso aconteça, a gente pode ter pontos de vistas não convergentes, sobre, por exemplo, o projeto quando foi para o Poder Legislativo, o entendimento do Tribunal de Justiça, pela profundidade do exame feito naquela casa, era de que era uma matéria acabada. Mas a própria atuação, junto aos parlamentares, tanto dos juízes quanto de desembargadores, e a riqueza da experiência, leva muitas vezes a repensar, a aprimorar e a modificar. É isso que eu ressaltei também. Essa lei complementar da organização e divisão, ela é fruto de uma discussão feita em todas as latitudes, em todas as dimensões, e sai uma legislação, que eu acho que já sendo implementada, e agora reconhecida e aplaudida. Isso é fruto exatamente desse trabalho e da compreensão do papel de cada um. Prefeito, o que representa ser homenageado pela Associação dos Magistrados Mineiros, uma entidade cinquentenária? O ordenamento jurídico é fundamental no processo de construção, aperfeiçoamento da democracia, uma democracia jovem como a brasileira. E uma entidade que congrega os quase 2 mil magistrados nativos e aposentados, e com todo esse apoio material, social, profissional, e a defesa dos interesses da classe que a margem faz, é muito importante. E nós entendemos que um relacionamento cordial, de alto nível, entre os três poderes é fundamental nesse fortalecimento da nossa democracia. Então, estou muito honrado de estar aqui hoje sendo homenageado, e isso aumenta muito a responsabilidade, na medida que o presidente ressalta aí as nossas qualidades pessoais que o levaram a essa homenagem, isso aumenta a nossa responsabilidade e certamente vai nos levar a trabalhar ainda mais do que estamos tentando trabalhar para melhorar a nossa qualidade de vida em Belo Horizonte. O senhor representa o executivo e está relacionando aqui hoje com o judiciário. Cada um tem suas prerrogativas, às vezes conflituosas nessa relação, mas também de respeito mútuo. É, certamente a nossa sociedade, o seu ordenamento, ela tem os três poderes exatamente para facilitar a resolução de conflitos, né? E esse equilíbrio entre os três poderes é importante, né? O avanço da sociedade é feito também através dos conflitos e sua resolução. Portanto, eu penso que Minas Gerais, esse ambiente cordial, cooperativo e respeitoso, né? Entre os três poderes é uma, eu diria, uma das etapas da construção de um ambiente de boa qualidade em Minas Gerais que favorece o desenvolvimento econômico e social da nossa gente. Obrigado. No próximo bloco, vamos entrevistar as lideranças dos magistrados sobre os 55 anos da margem e o lançamento do selo comemorativo pelo Ministério das Comunicações e Empresas de Correios e Telegafros. A gente volta em instantes. 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 A gente volta em instantes.